Ai sim, hein, Bilbo? Olá, eu sou a Karol Costa e está começando o seu Hyperdrive de hoje com as principais notícias do dia. E ó, tem Umbrella Academy, tem Vikings, tem muita coisa boa. Vem comigo. Pois é, galera, tem um novo Von Helsing a caminho e quem vai dirigir o filme é o Julius Avery, de Operação Overlord. Ainda não há muitos detalhes sobre a trama, mas o roteiro vai ser escrito por Eric Persson, de Thor Ragnarok e Viúva Negra. O que a gente pode cravar até o momento é que o filme vai ser de terror ou suspense, obviamente. Mais um aí para integrar o MonsterVerse da Universal. Olha só que notícia boa, vai ter Rick and Morty na CCXP Worlds. A Warner anunciou um painel para celebrar a animação junto com outras animações da Adult Swing e vai ter, inclusive, a presença do criador de Rick and Morty. Dan Harmon vai estar virtualmente conosco na segurança de casa junto com os dubladores de Jerry, Beth e Summer. Outro destaque do painel será Primal, a nova animação do criador de laboratório de Dexter e Samurai Jack. E ainda vai ter exibição do primeiro episódio, hein, gente? Não dá para perder, né? Lembrando que o maior festival da cultura nerd e cultura pop vai ser 100% online e vai ter live comigo, com o Hassell, com o Lodge, com a Mico, pessoal da redação. Muita entrevista legal do Forlani, tá bem bacana. Entre os dias 4 e 6 de dezembro eu espero você com a gente. Gente, os atores de Senhor dos Anéis que estão se reunindo para evitar que a casa de Tolkien seja demolida, vendida ou, sei lá, né, gente, reformada. Gente, não pode. Vamos deixar aí esse templo de pé, pelo amor de Deus. A campanha conta com Ian McKellen, o Gandalf, John Rhys Davis, que faz o Gingley, e o Martin Freeman, a versão mais jovem do Bilbo Bolseiro. Os atores aparecem num vídeo do chamado Projeto Northmore, que busca arrecadar 6 milhões de dólares para comprar a propriedade do Tolkien lá na Inglaterra e transformar num centro ali de pesquisa, de homenagem ao escritor. Inclusive, se você quiser contribuir para o projeto, você pode entrar no site ali para ter mais informações e fazer sua doação. No hiperdrive de ontem, aqui com o meu querido amigo Lode, ele falou sobre a declaração de Elliot Page ser transgênero e a mudança de nome. O ator, antes conhecido como Ellen Page, fez uma declaração super emocionante no Instagram e agora foi a vez da Netflix dizer como fica o futuro do papel do ator em Umbrella Academy. De acordo com a Variety, a Netflix não vai mudar o gênero do personagem, que vai continuar sendo uma mulher cisgênero. Mas vai respeitar a identidade de Page, o creditando da forma correta em todos os filmes que estão na plataforma, não só em Umbrella Academy, mas também em Juno e A Origem, por exemplo. É um sinal de respeito necessário com a escolha de Elliot Page e todos os trabalhos incríveis que ele já fez na atuação até agora. Se vocês, meus amigos, minhas amigas, estavam empolgados para o final de Vikings, saiba que a última temporada já tem trailer e data para entrar na Netflix e eu queria saber se vocês já estão preparados para os últimos episódios. O vídeo mostra ali as consequências da batalha entre Bjorn e Ivar. A segunda metade da sexta temporada estreia aqui no Brasil no dia 31 de dezembro. É para fechar o ano com a brutalidade de Vikings mesmo, né? E aí, se assiste a série, se está empolgado para o final, o que você espera, quais são as suas expectativas, conta aí para mim. E eu fico por aqui, mas já aproveita para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações, assim você vai saber sempre que tiver vídeo novo. E até mais! O meu cachorro se enfiando embaixo do rato. E aí E aí E aí Obrigado.